E aí meus queridos, tranquilo, também pra mais um vídeo de Summoner's War. Primeiramente eu queria falar, eu não postei vídeo nesses últimos dias, porque eu fiquei viajando uns dois dias, eu voltei mais um domingo, e aí eu achei meio melhor fazer vídeo de Hobbit Heroes, né, tipo, porra, pra que eu vou fazer vídeo de Hobbit Heroes se já tá acabando Hobbit Heroes? Aí eu cheguei a fazer Guild Wars, Guild Wars, cheguei a fazer Arena, peguei rank 45 dessa vez, cara, foi por isso aqui que eu não peguei G3, foi cagada minha que eu não peguei G3, peguei G2 de novo, dessa vez, rank maior, tamo quase chegando lá, G3, quem sabe um dia. Aí eu gravei o vídeo, mas deu bosta também o vídeo, não vai dar pra postar. E outra coisa, eu mudei, mudei de Guild, pelo menos por enquanto, fui pro Brazilian Rise, fui convidado pra entrar, entrei. Vamos ver hoje, terça-feira, primeira Guild Wars nessa guild. Tomara que eu mande bem. Basicamente isso que eu queria falar, olha, macaco, tomara que seja de água. Hum, de fogo é bacana. Vamos ver, primeira Guild Wars nessa guild nova, é Brazilian Rise, contra o Prestige, já joguei contra o Prestige, nem lembro quem que eu ataquei, cara. Vamos ver quantos ataques, cara. Tá suave. Ok, vamos ver esse aqui que tá verde. Ei, capeta. Nossa, cara. Ok. Olha, eu vou tentar. Mas não garanto nada, não. Esse cara tá bem complicado. Esse aqui de baixo faz 56, né? Tesaron, tem três passivas. Tem o Marge, eu preciso de alguém com dano, com uma survivability legal, survivability é não morrer. Vixe azul, porra, eu preciso de um healer, né, mano? Olha os bichos do outro time. Que caralho, velho. Será que eu coloco Curt Hate ou coloco... Curt Hate. Curt Hate líder é melhor. E vamos aqui em cima. Timezinho clássico, safe. Porque esse time... A Naevo não vai fazer muita coisa, acho. Vai atacar os dois. Ela não vai dar Death Break, porque vai atacar o Immunite. O Kumari e o Monk vai atacar o meu... Ramagod. Mas o Ramagod tem 40k de HP. Então dá pra... Dá pra tancar. Ele dá HP líder, né? Isso é ruim. Vamos tentar, velho. Ainda lá, Ember. Já tá atacando mesmo? Vamos tentar, vamos tentar. Não garanto nada. Não garanto nada. Não tá fácil esse ataque. Vamos ver. Ahn... Olha o Mark. Pelo menos diminui o porra nenhuma. Macaco? É, o Macaco tem quanto de HP? Não deu pra ter muita noção. Mas acho que dá pra levar ele primeiro, sim. Acho que dá. Não deve ter mais de 30k de HP, não. Ok. Acho que já dá pra levar. Se a Naevo não realar, né? Dá pra levar, com certeza. Ahn... Vai. Nossa Senhora. Ok. Macaco morreu. A próxima que eu vou matar vai ser a Naevo. Porque depois eu não vou conseguir... Anavel, Naevo. Quanto faz. Depois eu não vou conseguir... Não vou conseguir matar ela, né, cara? Só com esses três bichos. Pra ela ficar realando. Então vamos matar ela com o... Com o Ramagod agora. O Macaco foi o primeiro porque ele era um death breaking potencial pro Ramagod, né? E porque o Macaco é um Macaco. Ele é um inferno. Ele não é um inferno. Enfim. Ok. Termina o Backbar. Isso. Isso. A Naevo morre agora. Se ele tiver é o negócio, né? Já tem. Morreu. Primeiro ataque. Parece tranquilo. Coloca no alto já. Vai realar. Ai, caralho. Mal. Segundo ataque é o capeta. Segundo ataque é o capiroto dos capirotos. Eu podia ter levado um Bryant, né, cara? Ele não tem healer. Agora que eu vi ele no... Ah, não. No Thiel Mars, não. Ele não tem healer, né, cara? Vamos fazer isso, ó. Não, resistência, não. Isso. Tomara que ele proque. Se ele procar, ele morre. Ah, viado. Pra quem não sabia dessa. Vamos trabalhar nele. Pra quem não sabia dessa, o... Quando tá com um Dote, o Rodan não salva, tá ligado? Ah, mas ele não tava com a porra do Oblivion? Por que? Death Break? Puta, nem... Morreu. Conseguimos, conseguimos vencer. Por que eu fiz isso? Desperdeci uma skill. Foda-se. Eu queria dar Oblivion no Thiel Mars, porque o Thiel Mars ia perder a passiva que ele pode atacar com qualquer um. Ele só ia atacar o Tesarion, tá ligado? O Perna ia atacar ela, o Thiel Mars ia atacar o Tesarion e o Thiel Mars ia ficar de boa, que era o importante. O Thiel Mars não ia morrer. Aí a Chazum ia levar Death Break. Enfim, deu certo. Vencemos. O mais difícil, aparentemente. Eu não posso atacar mais nenhum pras três regras da guild. Ah, vamos lá. Esse aqui... Esse aqui vai. Serioso ali debaixo. Nunca sei o que usar contra isso. Cara, é um time simples. Não tem nada de mais esse time. Mas eu nunca sei o que usar. Acho que eu vou tirar o Tesarion. Não, deixa o Tesarion. Deixa o Tesarion. Vai assim. Vou tomar stun, né, cara? Vou tirar o Tesarion e colocar a Economia. Não gosto da Economia. Vamos brincar de Economia. Vamos fazer outro time, vai. O de cima. Contra o Espírito será que esse cara tem? Vai esse mesmo time. Que se foda. Vai esse mesmo time. Vai esse palozível. Ramagod é um bom counter para a Seara, né? Caso vocês tenham percebido isso ainda nos meus vídeos. Ramagod eu sempre uso contra o Seara. Por isso mesmo, ó. Ele sobrevive. Meu velar Joel bufa. Tchau, Seara. A não ser que tenha tipo uma Seara e um perna. Eu não ataco. Um Seara e um Teomars eu não ataco. Porque a chance do outro bicho destruir meu Teomars... Meu... Meu Ramagod é grande. Agora para cá acho que já acabou, né, cara? Ele não tem healer, não tem dano, não tem porra nenhuma. Só tem um monte de debuff. Que não vai fazer muita coisa. Ainda mais porque eu tenho imunite. Mas se bem que ele remove, né? Foda-se. Time assim eu não aconselho muito não, tá? Para quem tem na defesa. Colocar... Seara como o único damage dealer. Alguém pode muito bem tancar essa bomba da Seara ou pode usar imunite e o... E eu como com o nome dele? O Shigo pode cagar. Eu não aconselho muito não. Colocar só a Seara como damage dealer. Dois damage dealer e um speed buffer assim é bom. Se eu fosse um Teomars no lugar desse Shigo, seria top. Eu não atacaria. É mais difícil de lidar. Todo mundo fala. Agora esse segundo. Ok, não. Só não, 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 não. Ai, ai, ai. Não quebrou o Endure. Tipo... Que cagado, hein, cara? Porra! Eu não proco! Cadê minhas procs? Cadê minhas procs? Será que eu proco pra caralho? Eu vou morrer de qualquer jeito, cara. Não adianta eu procar. É. Ah, cagada, cara. Estunou os dois que não podia. Se ficasse o Teomar, tudo bem. Se ficasse a economia, tudo bem. Estunou os dois que não podia. Ele matou. Primeiro ataque, death break. Mas tá bom. Devia ter usado o Bryant. Que era o de sempre. Tentei fazer um time diferente. Ah, eles se virem com esse. Taquei um mais dois. Agora vou atacar um mais um. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui em cima vai ser a mesma coisa, cara. Eu quero que se foda. Eu quero que se foda. Eu vou usar esse time três vezes. Ele é safe e ele ganha. Aqui embaixo vamos colocar... Eu gosto de colocar a economia contra isso. Ele. E ele. Puta de um time safe que é caralho isso aqui, né? É, vai. Safe, safe, safe. Ah, acontece. Já que a gente tá vencendo, fica tentando um time novo mesmo. Legal. Legal. Eu queria que a gente tenha brincado com o Raulk aqui, né, cara? Eu queria ter brincado com o Raulk. Agora já foi. Hum. Vai relar. Não me alô. Que erro. Não. Não sei por que eu fiz esse time de novo aqui, né, velho. Já tá vencido. Eu não preciso ser tão criterioso. Já tá vencido. Já tá ganho. Não sei. Ele, pelo jeito, é bem tanker, né, cara? Esse Léo. Vou atacar um pouco ele. Você não pode deixar ele pra menos de 30%, né? Ok. Menos de 30% ele ignora a defesa, tá? Por isso que eu falei. Puta, só porque... Morreu. Vai. Reveu o perna que ele tá? Nossa, cara. Relaxa aí. Vamos matar o Deathbreaker. Que daí ele não tem muito o que fazer. Vamos matar todo mundo, tudo, num turno só. Por que não? Eu vou aproveitar a Mochandra, que eu vou tirar as runas da Mochandra logo, provavelmente, pra colocar no Daryon. Pra melhorar minha Raid 5. As runas do Shadr, já que ele tá tudo de Vend, Mochandra. Revenge e Will, né? Duas Revenge e uma Will. Vou colocar quatro runas do Shadr no meu Daryon. E outras duas Revenge com o Daryon ficar pro Revenge. Ok. Não teve muito problema. Mas eu já perdi pro time assim, velho. Acho que foi até gravado em vídeo. O... O meu Shadr com o Ariel de líder tem 50k de HP ou mais. Mais de 50k de HP, eu acho. O perna matou o meu Shadr com 50k de HP em um turno. Gritou, procou, gritou de novo, bota o Mochandra. Com 50k de HP em um turno. Não sei se foi em algum vídeo, se eu coloquei em vídeo ou não. Eu lembro que eu fiquei bolado no dia, cara. Mas... Aí, venci. Demo um Droma e vamos arriscar também um timezinho com economia. Tudo bem. Não estamos encanados. Sem problemas. E aí, galera, tranquilo? Eu decidi fazer hoje aqui duas Guild Wars mesmo. E colocar no mesmo vídeo, vai. Pelo menos por hoje. Já que é o primeiro dia meu na Brazilian Rise. Tá aqui, Brazilian Rise. Contra The Guardians agora. Ó, tem uns caras a ver. Tenho certeza, cara. Todos esses caras verdes é tudo fudido. Porque ele deixa pros outros, tá ligado? Eles pegam fácil. Ah, eu deixei isso aqui pros outros. Vamos ver. É. O que tem que ver esse time, cara? Eu não entendo esse time. Não tô entendendo esse time. Ok. Um Luxem vence disso, mas um Luxem sozinho. Era da Attack Bar. Ah, entendi. Ela reala por porcentagem da vida? Of your max HP. Entendi. Então pode dar um heal aqui. De uns 10 cala consegue dar um heal aí. Vamos ver esse aqui. Esse cara é chato, cara. O Fremion, ele leva buff, acho. Eu não sei, cara. Quando eu ataco o Fremion ultimamente, eu tenho me fudido. Ok. Esse primeiro time é bem convencional. Mas eu nunca sei o que fazer direito. Não é fácil, não. Ok. Dois times chatos. Isso aqui é bem chato. Esse segundo time dá mole. Nossa, que desgraça. Quer ver? Isso aqui a coisa é fácil. É, a galera ataca essas porra, tá ligado? E deixa os parceiros de guild se fudeçam, os bando de viado. Vamos atacar o Deezer, então. Esses bando de viado aí. O que eu vou usar aqui embaixo? No outro vídeo eu ataquei um Rodan também, né? Vamos tentar fazer a mesma coisa, só que tinha um Perna ali. Eu acho que o Konomi é pior que o Perna, cara. Eu acho que o Konomi é pior que o Perna. Acredite em mim, em mim. O Konomi é pior que o Perna. Ele não tem muito rio. Vai no Bryant, cara. Vamos lucrar essa porra toda. E em cima? Ai, 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 ai. O que eu coloco em cima? Meu Chandra, eu ranquei as runas dele. Entre os dois lids, eu ranquei uma runa dele. O que eu coloco em cima, galera? O que eu coloco em cima? Ele dá pra fugir da defesa, né? Talvez um Bernard. O que eu coloco em cima, galera? Eu não sei, cara. Eu não sei o que colocar. É um time muito esquisito, mas eu não sei o que colocar. Ai, ai, ai. O Bernard destruiu esses dois aqui. O Bernard. Um Lushin. Mas como que eu mato o Macaco? O Macaco vai levar o meu time inteiro. Os Macacos fazem isso. Será que se eu tacar um Lushin ali? E tacar alguma... Tailor junto? Dá certo. Não, não. Não quero fazer isso. Vamos colocar um Oreo. Cara, eu não sei o que fazer com esse time. Que bosta. Que merda é essa? Ele vai ignorar a defesa dos meus bichos, cara. Tenho certeza disso. Ele vai que tá. Tenho certeza disso. Vamos tentar zoar uma Rua. 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 Ele não vai atacar. Rua. Cadê o verde? Olha que time esquisito que eu tô fazendo, cara. Olha que time esquisito que eu tô fazendo. Será que isso aqui dá conta? Ele não tem imunite, eu espero. Eu vou tacar com o Rua que nem louco nele. Até matar ele sem ele atacar. Será que é melhor um healer mais foderoso aqui? Eu tenho algum healer de vento? Não tenho. Nossa, vai. Que se foda. Que se foda. Copperzinho rápido, cara. Uh, Ted Revenge essa porra. Brita tá tendo um death break, né, galera? Teria sido muito útil. Hum, vai atacar assim. Não, que isso, que isso? Já fodeu os rolê tudo, cara. Eu esqueci que meus bichos estão no papel. Nossa, cara. Que merda de time que eu fiz, cara. Quem que faz um time desse? Broca. Ah, garoto. Não, não quero. Não quero que esse macaco ganhe ponto de dano. Dá isso. Dá dot. Morre, morre, morre. Morre nos dot. Dá dot. Isso, matamos, matamos. E agora? Como que eu mato essa desgraça aqui? Olha, eu tô conseguindo procar, pelo menos. Para de me stunar, cara. Não é 30% de stun que essa porra tem? Será que eu vou no macaco? Assim, pra arrebentar mesmo. Pra tentar fazer ele não atacar, né? Eu não posso ficar atacando o macaco, senão... Vai, vamos dar um slow speed nele que a gente já tá enchendo o saco. Ele tem pouco HP ou é impressão minha? É impressão minha. Nossa, agora vai ter que ser um macaco, cara. Agora tem que arrebentar esse macaco antes que... Que dê ruim. Porque ele já tá cheio de ponto. Dando extra, né? Vai, dá dot. Isso, dá dot. Isso. Hum, ele tem o revenge, essa desgraça, né? Nossa senhora. Dá dot. Vai. Hum! Vai morrer. Viado. Que time escroto que eu fiz, cara. Tá dando certo essa porra. Será que eu só jogo no alto? Será que dá certo? Não, mas essa porra tá dando certo. Eu não sei. Mas tá dando certo, cara. Tá dando certo. Vai. Hum! Dá de slow speed. Não dá porra nenhuma. Por favor, acerta o debuff. Dá nada, dá nada. Só só por ela. Os misho procaram também. Eu tive sorte. Acho que foi por isso que deu certo. Foi a primeira vez que eu consegui as procs. Não, inimigo. Vai, vamos deixar no alto aí que... Ela não vai ganhar. Mesmo que seja 3 de fogo. Ela é um suporte. Só vai encher o saco pra caralho, né? Só ela vai. Agora acerta a porra do... Timezinho esquisito, cara. Dele. Eu não sabia o que fazer. Tão esquisito que era essa porra. Ah, não. Olha por que eu não gosto de economia, cara. Economia escrotice pura. Agora vai limpar os debuffs. Quer ver? Economia é muito escroto, cara. Ele é... É muito chato a economia. É muito AP, cara. São 2 estrelas muito AP. Estuna. Isso, galera. É muito chato a economia, galera. É muito chato. Pelo menos ele tá indo no meu... Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Estuna economia, vai. Pra não encher o saco. Proca, proca, proca. Não, não proca mais não. Não proca mais não. Não proca mais não. Hum, desgraça. Ele tem que procar, cara. Nossa, não. Não era isso que eu queria. Ah, já quebrou o Enduro, então. Puta merda. Vai morrer, meu Bryant. Proca, velho. Ah, não. O economia é muito chato, cara. Ah, toma no cu de economia, cara. Eu falei que essa porra de economia eu queria foder meu jogo. E o dele procurou que nem um filho de uma puta. Ah, não quero perder meu Teomars, não. Eu tenho que usar meu Teomars. Ah, sei que se foda com esse cara aí, vai. Cacete. O economia é muito chato, cara. Eu não procava. Ele procava. Ele procava que nem um filho de uma puta. Ai, ai. Vamos usar o de barro? Vamos usar um Luxem? Quero usar um Luxem. Vocês querem usar o Luxem? Eu não sei. Eu sei que eu quero. Não sei se vocês querem ver Luxem. Se vocês não querem. A não ser que essa porra de seu Oreo seja daqueles Oreo com 500 quadrilhões de speed. Existem os Oreos com cerca de 400 de speed por aí? Não, zoeira. Eu não tenho 400 de speed. Mas parece que tem. O time de cinema é... Não tem um ataque de sempre. Não tem um ataque de sempre. Eu tenho que vencer esse ataquezinho, pelo menos. Quem que é o ataque primeiro? Oh, podia atacar o... Vamos ver. Ele é o único Healer, né? Então... Sabe como funciona, né? Mata o Healer primeiro. Ataca esse aqui, ó. Pá! Aquele perde vida. Já era o Kumar dele. Já falo isso. Não já era o Kumar dele, porque o filho da puta procou. Será que eu mato? Não. Ele dá com a porra do Velázio Valde Líder. Não matava. Vamos garantir que eu vou sobreviver a mais um turno, né? Sobreviveria. Nossa. Ih, remove meus buffs, viado. Ah, desgraça. É. Eu consegui roubar o turno do cara dele, mas eu não risquei. Vai que o meu... Kamagod não sobreviver. Tem que ser safe. Esse time é pra ser safe. Pronto. Tá sem Healer. Vou tentar dar uma patada só nesse Jultã. Vou atacando ele aos poucos. Vou tentar com o meu Ramagod. Rebendo esse Jultã. Depois eu coloco no alto. Vai. Se Jultã vai morrer agora. Agora no alto. Ai, ai, ai. Viu? Vamos ver se no segundo time eu consigo usar Lushen, né? Tomara que dê certo. Aquela Beth não foda no rolê todo. Esse Orion não é um daqueles Orions chatos. Tomara que não tenha 30 KHP. Aqui ele vai retar 27. Não, não tem 30 KHP. Será que mata? Hum, não matou. O preto dá ataque break nele, né, velho? Teria sido a coisa mais esperta a se fazer. Mas tudo bem. Ela vai reviver alguém agora. Suponho. Imaginei. Mas tudo bem. Ai, ai. Pronto. Vem se mais, pelo menos. Vamos atacar outro cara chato que ninguém quer atacar. Essa porra aqui. Ah, o que você vê com 3 passivas? Vocês já sabem, né? Tesário. O Ramagod também é bem nesse aqui. Ramagod pra gente de cima. Será que vocês estão cansados de ver Ramagod, cara? Se você estiver cansado de ver, põe aí que eu me foda um pouco mais. Eu coloco outros times não safes. Deixa eu ver quantas wings a gente tem. A gente tem tão diferente, vai. Eu coloco Ramagod porque é safe. Ah, galera que se foda. Eles anunciaram no chat que isso é um time safe. Então, aliás, quantos pontos eu já... Um... Um... Mais três. Então, a gente tem mais dois ainda. O que você foda? Eu quero atacar esse cara aqui. Não ligo pra isso, não. Passei da idade de ficar me preocupando com... Com rank. Essas porra tudo aí. Quero atacar as batalhas legais. O que é legal de atacar? Esse cara é legal de atacar. Vai, vamos usar isso aqui. Quem que eu coloco de líder? Qual dos dois? Ele. Ele tem Death Break, tem Stun. Só. Em cima. Vamos usar outra coisa. Que não seja Ramagod, vai. Eu sei que vocês estão de saco cheio de Ramagod. Ai, ai. Eu vou arranhar uma patada só. Vamos usar minha Juno. Esse. Não, esse não. Cadê o Galion? Aí todo mundo vai atacar ela. Já era. Cadê o Galion? Galion, 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 Galion. Aí depois como? Como eu mato ele? Eu não sei como eu mato ele depois. Então, calma. Família mesmo. Não, vai o Galion aqui na frente. Vai. Ou vai ele aqui na frente. Ou não sei o que eu coloco na frente. O Galion não vai adiantar nada colocar na frente. Cadê o Mamir? Mamir. Vai com Deus. Vamos na fé. Vamos testar. Vamos testar. Em batalha séria, cara. Eu ia usar um Ramagod aqui, mas... Me falaram que isso aqui tanto faz. Que a gente vai vencer. Vamos lá. Nossa, só não me fode, velho. Só não me fode, verde. Só não me fode, verde. Minha vez. Ah, não. E aí? Esse ou esse? 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 Verde é o que mais fode nessa porra, né? Verde é o que menos tem HP, mas é o que mais fode. Ah, vai morrer. De novo, velho. Ok, deu certo. Será que eu já vou usar a Muse? Vamos usar a Muse. Prova o Death Break. Pô, viado. Tem que matar. Matou. Matou. Quantos HP será que essa porra tem? Será que tem aqueles pernas com 30k de HP? Tem perna com 30k de HP por aí. Pode ver nos vídeos de Rush Hour que serve um monte de perna com 30k de HP. É nova moda. Morreu. De novo no critê. Por que eu não tô... Ah, mole. Por que eu coloquei critê-rate sim? É, tanto faz, vai. Vencemos. Seus fedaputus. Vocês começam a atacar esses porra aí, viu? Eu não vou atacar esses por contra-chame difícil não, hein? Mentira, eu vou sim. Mas... Vai cair contra Malicious, os caras vão querer que eu ataca umas porra assim? A runa dos Malicious é desgraçada. Venceu, venceu. Agora quem vai se virar com isso aqui? Não sei. Isso aqui parece bem chatinho, cara. Não parece ser muito fácil não. Esse aqui também é clássico. Mas foi só o Deizy. Os Deizy eu já cansei de atacar na arena, essa porra, cara. Ele me atacar também. Nossa. Economia fode. Eu falei que essa economia fudeu mais que um perna, não falei? O cara soube fazer um time bom. Enfim, é isso aí. Dois vídeos de League Wars. Se gostou do vídeo, dá like, subscribe. Manda pra galera aí. E valeu.